As amargas provas da vida Foram sempre águas profundas Que o tempo me fez mergulhar Eu não senti aroma das flores Era uma vida marcada por dores Lágrimas quentes precisei derramar Hoje vejo que tudo passou Fui náufrago, Jesus resgatou Fazendo parte hoje do seu povo Saí da vida de refém do pecado E no porto da fé estou bem ancorado Jesus me libertou Pra ser adorador Sou adorador Eu sou livre e posso cantar Posso adorador O meu canto ninguém vai calar Sou adorador Vou cantar pra todo mundo o que Deus fez por mim E salvou, me libertou, me deu amor sem fim Eita glória Paz do Senhor, meus amados Bom dia Sou adorador Você adorador Pastora Jossanete é adoradora A paz do Senhor, pastora Bom dia A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, família pão da vida Que Deus abençoe grandemente o nosso dia Que o nosso condutor seja esse pai maravilhoso Que tem cuidado de todos nós Um dia assim, abençoado Comece dizendo Jesus, muito obrigado Por mais um dia Aleluia Amados queridos Quero pedir pra você se inscrever no canal Inscreva-se Marque o sininho Compartilhe E compartilhe com outras pessoas Seja um canal de beleza Esta oração da manhã Tá bom? Verdade E coloque aí nos comentários O seu pedido de oração Que nós vamos colocar nos caderninhos Que vai conosco nas três caravanas para Israel Eu e a pastora Jossa Neto Somos líderes espirituais dessas caravanas E os irmãos vão estar orando junto conosco Em cada caravana Nos lugares mais sagrados de Israel Orando pela sua vida Vamos falar hoje sobre adoração Adoração é o que agrada ao coração de Deus Verdade E nós queremos falar sobre isso, meus amados Porque com certeza Você vai saber O valor da adoração A Bíblia ensina que só devemos adorar a Deus A nossa verdadeira adoração vem do coração Não é só um ato exterior Quem adora outro que não seja Deus Está rejeitando a Deus Adoração é mostrar amor e respeito Se dedicando totalmente a Deus Só Deus merece tanta dedicação e reverência Porque Ele nos criou e é soberano sobre tudo Mas ninguém merece a sua adoração A adoração ela vem de dentro E é mostrado em atos que fazemos Podemos adorar individualmente ou em grupo Com outras pessoas que amam a Deus Mas atos de adoração que não são sinceros Não são adoração É apenas um ritual sem valor Adorar em espírito e em verdade Adorar a Deus de todo o coração Com a ajuda do Espírito Santo A verdadeira adoração vem do coração Não de fatores externos como lugar, cerimônia Ou palavras repetidas Adorar em espírito e em verdade É adorar com sinceridade, com fé Adorar é mostrar amor, respeito e dedicação a Deus Rituais como ir à igreja, cantar louvores Ajudam a expressar essa adoração Mas só tem valor quando são frutos do desejo do nosso coração O nosso coração deseja adorar a Deus Deus não se agrada de rituais Sem sinceridade nenhuma Adorar em verdade é adorar por querer adorar a Deus Por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz Adorar em espírito é adoração viva O Espírito é aquilo que nos liga a Deus e nos dá a vida A verdadeira adoração vem da comunhão com Deus Podemos ter essa comunhão através do Espírito Santo Que mora dentro de cada um de nós Jesus falou sobre adorar em espírito e em verdade Porque uma mulher samaritana lhe tinha perguntado Como se deve adorar a Deus? Os judeus e samaritanos brigavam sobre a forma correta da adoração a Deus Os judeus adoravam no templo em Jerusalém Mas os samaritanos achavam que a adoração deveria ser feita No monte que consideravam sagrado Como você pode ver no Evangelho de João no capítulo 4 Os versículos 19 e 20 e 21 No Velho Testamento Deus tinha escolhido o templo de Jerusalém Como o único lugar de adoração Para impedir que os israelitas misturassem a adoração ao Deus verdadeiro Com a adoração a deuses falsos No templo debaixo da instrução dos sacerdotes Os judeus aprendiam sobre Deus O adoravam e ofereciam sacrifícios Como você pode ver em Deuteronômio capítulo 12 versículos de 4 a 7 A localização era importante Mas não era o mais importante O que contava era a atitude dos adoradores Tanto os judeus quanto os samaritanos perderam este foco Muitos deles começaram a dar mais importância ao lugar e às cerimônias Que ao estado de espírito do coração dos adoradores No seu pensamento Quem cumprisse os rituais de maneira certa estava bem com Deus Mesmo se não fosse feito pelas razões certas e com sinceridade Adorar a Deus era apenas um ritual Jesus voltou a centrar a atenção naquilo que importava mais O coração O grande mandamento é amar a Deus com tudo que nós somos Mateus 22, 37, 38 Essa é a verdadeira adoração Existem algumas formas de adoração Louvar, agradecer a Deus lembrando como Ele é bom Tudo que Ele fez, faz e fará por nós Podemos louvar cantando, orando, escrevendo, até dançando Estudar a Bíblia Quem adora a Deus quer conhecer mais sobre Ele E faz isso para agradar a Ele e ter conhecimento de Deus Uma forma de adoração é ser obediente Guardar os mandamentos, aplicá-los à sua vida diária Isso significa submeter-se à vontade de Deus Uma forma de adorar a Deus é rejeitar o pecado Deus, Ele odeia o pecado Quem adora a Deus não quer entristecer Deus Por isso lutará contra o pecado com a ajuda de Jesus Cristo e do Espírito Santo Uma forma de adorar a Deus era amar as outras pessoas Quando ajudamos uns aos outros em amor Adoramos a Deus que ama todos nós Ir à igreja também é uma forma de adoração Mas não é o único lugar onde você pode adorar Você pode adorar em qualquer lugar Afinal de contas, o véu do templo foi rompido E Jesus Cristo nos dá a liberdade de adorarmos Ele Veja o que Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Adorar em espírito e em verdade é adorar a Deus cheio do Espírito Santo E usar da verdade porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida Certa vez Satanás mostrou todos os reinos da terra e disse Tudo isso me foi dado Se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso E a resposta de Jesus está em Mateus 4,10 Jesus lhe disse, retire-se Satanás Pois está escrito, adoro o Senhor, o seu Deus E só a ele preste culto, aleluia Está vendo aí? A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém É verdade E ele não divide Nós, crentes, homens, mulheres, crianças, jovens Todos nós temos essa certeza Que somente em Deus nós podemos ter a felicidade Porque o nosso Deus é um Deus amoroso Que cuida das suas ovelhinhas com muito carinho Veja o que diz o Salmo 29,2 Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece Adore o Senhor no esplendor do seu santuário Aleluia Adorar somente a Deus, somente a Deus Olha o que diz aqui em Isaías 29,13 O Senhor diz Esse povo se aproxima de mim com a boca E me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim A adoração que me prestam É feita só de regras Ensinadas por homens Deus está dizendo assim A sua adoração Não é a adoração que é ensinada pelos homens É a adoração que vem do espírito Por isso que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade Adoração que é uma repetição É um ritual Isso não vai agradar a Deus As pessoas fazem as coisas automaticamente Como se fosse algo que estão fazendo somente por fazer A adoração é sentir Deus na natureza Aleluia É ver Deus em todas as coisas E agradecer a Ele porque a palavra de Deus diz que os céus e a terra Proclama a sua grande glória E isso é algo que agrada a Deus quando podemos sentir Deus em todas as partes Veja Apocalipse capítulo 4 versículo 11 Tu Senhor é Deus nosso És digno de receber a glória A honra e o poder Porque criaste todas as coisas E por tua vontade Elas existem e foram criadas Só para finalizar antes da oração Veja o Salmo 95,6 Venham Adoremos prostrado e ajoelhemos diante do Senhor O nosso Criador Aleluia Chegou a hora da nossa oração Louvado seja o teu nome E prostrados nós queremos adorar a Deus Porque na nossa oração nós também adoramos ao Senhor Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus Obrigada Senhor nós glorificamos o teu nome Deus E agradecemos Agradecemos pela tua bondade que é infinita Pela tua misericórdia que dura para sempre Aleluia Senhor na oração da manhã de hoje nós queremos pedir Senhor Que o Senhor realmente nos encha do teu Santo Espírito Sim, sim Nos ensina a te adorar em Espírito em verdade Pai, nós queremos a tua direção Nós queremos Paisinho querido Deus amado Que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade Guia-nos pelas veredas da justiça Por amor do teu Santo Nome Deus, tu és Deus maravilhoso Compreende as nossas falhas E sabe Deus que nós amamos adorar o Senhor Nos ensina a ter um coração de criança Deus A fazer a tua vontade A sentir a tua presença em cada passo Em cada caminho que trilharmos Paisinho querido Deus amado Nos ensina a ensinar os nossos filhos Pois a tua palavra diz Mostra criança os caminhos que deve andar E quando crescer não se desviar a deles Nos ensina Deus a ensinar os nossos pequeninos Os nossos filhos nos teus caminhos Pai Nos dá alegria e a felicidade Senhor De sentir que o Senhor está satisfeito conosco Pai, eu peço agora que os corações tristes que nos acompanham Aqueles Deus que estão pedindo providência do Senhor Possam Pai querido gerar Senhor No coração dessas pessoas a alegria que só teu Santo Espírito tem Que como árvore nós possamos passar pelas transformações da vida Deus Vivendo Pai todas as transformações que o teu Santo Espírito faz em nosso viver Aceitando a tua vontade Vivendo o sobrenatural do teu Santo Espírito Porque tu és Deus poderoso Deus grande, Deus amoroso E nós louvamos o teu nome meu Pai E agradecemos Queremos também nesta oração pedir a cura meu Deus A cura dos enfermos que nos acompanham Deus as nossas ovelhinhas Que o Senhor nos deu para tomar de conta Com tanto amor, com tanto carinho Nós pedimos que o Senhor cuide deste rebanho da pão da vida Os que são pão da vida a distância Os que são pão da vida de perto Cuida Deus de cada ovelhinha que o Senhor nos deu Cuida dos nossos pastores Nossas pastoras Cuida Deus dos membros da igreja De perto, de longe Cuida dos nossos obreiros, Deus Nos enche do teu Santo Espírito E nos ensina a tratar o teu povo com amor Pai, eu te peço O crescimento da igreja pão da vida Que mais vidas possam ser alcançadas, Senhor Pai, o Senhor peça a bênção do Senhor Sobre a vida dos inscritos neste canal Os que nos seguem nas redes sociais Senhor, eu te peço no nome de Jesus Cristo Abençoa, Pai querido, Deus amado Teu povo de uma forma tremenda e poderosa Porque grande, maravilhosa, eterno e poderoso é teu santo nome Muito obrigado, Senhor Abençoa a todos Em nome de Jesus Abençoa a minha esposa, meus filhos, meus netinhos, meu bisneto Abençoando todos que fazem parte de nossas vidas E os recompensando, Deus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Amém, Paisinho querido, amém Abençoe esse dia Amém, queridos Deus abençoe sua vida poderosamente Final de semana chegando É E nós vamos Daqui a pouco estar com um culto no lar No ar Com a permissão de Jesus Cristo Vamos cultuar a Deus Num culto abençoadíssimo, tá bom? Inscreva-se no canal Recomende esse canal a outras pessoas Compartilhe no seu Face Nos seus grupos de WhatsApp Mande para as pessoas que você conhece Para que elas recebam a mensagem de Deus no coração E se alegrem em Cristo Jesus Amém Fica na paz, né amor? É sim Um abraço carinhoso Beijo no coração Um sábado abençoado É Um sábado abençoadíssimo, tá bom?